Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente chegou à quinta aula do nosso curso 5G, tá? A quinta geração da telefonia móvel, tá? E que a gente intitula aqui, né? A nova era da conexão, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, eu vou apresentar pra vocês o que foi, né? O leilão do 5G, né? O leilão das frequências do 5G que foi organizado pela Anatel, né? Lá em 2021 e que muita gente ficou com curiosidade sobre o que se tratava, tá? Foram leiloados lá por bilhões de reais, né? Algumas faixas e frequências que a gente vai ver aqui. E eu vou apresentar pra vocês quais foram as operadoras, quais foram os provedores que ganharam, digamos assim, esse leilão, esses lotes, né? E em quais regiões do Brasil elas vão operar. Então fica aqui no vídeo, fica aqui na aula, que certamente, né? Tem uma operadora aí, talvez conhecida ou não, né? Sua, que vai estar operando aí com o 5G na sua região, tá bom? Mas antes de a gente iniciar aqui na aula, eu peço que você já curta esse vídeo, compartilha ele, tá? Manda ele aí pra galera que é curiosa e que gosta de telecomunicações e quer entender sobre o 5G, tá bom? Pra que a gente continue trazendo mais aulas aí nas próximas semanas, tá bom? Chama a vinheta! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto pessoal, como eu informei no vídeo de hoje, a gente vai ver aí a nossa quinta aula do curso 5G, a nova era da conexão. Vamos entender aí como que aconteceu e o que foi o leilão das frequências do 5G organizado pela Anatel, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, o assunto 5G, a quinta geração da telefonia móvel, ela ganhou bastante proporção nos dias atuais. Na verdade, nos últimos dois anos, o assunto 5G ficou muito em evidência. E com ele, naturalmente, surgiram algumas dúvidas, né? E uma delas é como e o que é o leilão do 5G, galera? Que aconteceu aqui, dia 4 e 5, na verdade, de novembro de 2021 e foi organizado pela Anatel, tá pessoal? O leilão do 5G, galera, das frequências do 5G, dos lotes de frequência, tá? Foi um evento aí, né, a nível internacional, digamos assim, mas com uma projeção, né, uma proporção muito grande aqui dentro do Brasil, que foi organizado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e tem a finalidade, pessoal, de leiloar quatro faixas aí de frequências, né, do 5G. Ou seja, lá na primeira aula, a gente falou, né, da importância da frequência, por que o 5G entrega uma velocidade tão alta, né? Justamente porque tem uma frequência muito alta, tá certo? Então, aqui a gente tem, ó, as quatro faixas aí das frequências, né, que é o 700 MHz, tá? O 2.3 GHz, 3.5 GHz e o 23 GHz, tá, galera? Então, essas são aí as frequências aí que foram, né, as faixas de frequências aí que foram leiloadas, tá? E pra você entender, assim, bem como que funcionam essas frequências, tá, essas faixas, imagine como se elas fossem rodovias no ar, tá? Onde o fluxo de dados, o tráfego de dados vai se originar por meio delas. Quanto mais larga a minha rodovia, digamos assim, maior a quantidade aí de dados que eu consigo passar, tá? Então, quanto maior a minha frequência, logicamente eu reduzo também o alcance, por conta do comprimento de onda, mas quanto maior a minha frequência, maior a capacidade de transmissão que eu tenho pra entregar dados aí pros dispositivos, tá? E esses blocos, pessoal aí, de frequências, eles foram divididos entre blocos regionais, ou seja, operadoras que vão assumir algumas cidades específicas ali, alguns estados ou cidades específicas, regiões específicas, e os blocos nacionais, que são aqueles blocos que a operadora vai ter a licença, digamos assim, pra operar com aquela faixa em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil. Então, aqui já são algumas informações que a gente tem em relação ao que foi o leilão do 5G, tá? E a partir de agora, pessoal, a gente vai analisar justamente quais foram as operadoras e quais regiões aí que cada uma ficou responsável, tá? Vejam aqui, ó, a faixa aí, pessoal, de 700 MHz ficou aqui com a Winit 2 Telecom, tá? E ela é uma faixa a nível nacional, tá? A autorização pra Winit 3 Telecom, né, é pra operar aí em todo o território nacional com a faixa de 700 MHz, tá? Só a Winit, pessoal, ficou com essa faixa. Na sequência, nós já temos aqui, ó, o 3.5 GHz, tá? Que nesse caso aqui o cenário muda um pouco. Quais foram os vencedores aqui, né, pra operar, galera? Lembrando que aqui, ó, pra operar em todo o território nacional, tá? Nós tivemos a Claro, tá? A Claro aí com 3.5 GHz e nós tivemos a Vivo e a Tim. Então, essas três operadoras possuem aí a licença, digamos assim, a autorização pra estar explorando, né, esse espectro aí nos próximos anos em todo o território nacional, tá bom? Só que tem também o 3.5 GHz aí pra regiões aí, né, ou melhor, pra blocos regionais, né, onde a gente vai ter uma cobertura menor, digamos assim, onde a operadora responsável, o provedor responsável vai ficar aí com regiões menores. Vejamos aqui, ó, é a mesma frequência, 3.5 GHz, só que agora autorizações pra operar em blocos regionais. Então, veja, a gente acabou de ver aqui, ó, Claro, Vivo e Tim com 3 GHz, com autorização pra operar em todo o Brasil, né, a nível nacional. E agora a gente vai ver o 3.5 GHz pra operação aí em blocos regionais. Primeiro a gente tem aí, ó, a Sercontel, tá? Ela tem licença pra operar na região norte e no estado de São Paulo, tá? Sercontel. Na sequência a gente vem aí com Brisanet, tá? Que tem aí a autorização, né, a licença pra operar na região nordeste e centro-oeste com 3.5 GHz. Na sequência a gente vem com o consórcio 5G Sul, tá? O consórcio 5G Sul, pessoal, tem aí a autorização pra operar na região sul com essa frequência, tá? Na sequência a gente tem o Cloud 2U, né, aí com a licença pra operar nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então ele ficou com esse regional, com esse bloco regional aí na frequência 3.5. E nós temos também a Algar Telecom, né, ficou aí com a licença pra operar em algumas localidades aí de Minas Gerais, como tá descrito. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, né, Goiás e São Paulo, tá, pessoal? Só a título de informação, essas informações, pessoal, a gente consegue em várias páginas, né? Saiu lá no G1, na própria página aí da Anatel, tá? Então vocês conseguem essas informações. Aqui no curso, tá, eu vou tá pondo toda a referência de todos os materiais que eu utilizei na descrição dos vídeos, tá certo, galera? E como eu citei, ó, todas essas operadoras aqui, no caso são seis, né, elas têm autorização pra atuar em regionais, justamente as regionais aí que a gente citou. Então nós temos 3.5 a nível nacional, Claro, Vivo e Tim, e a nível aí regional 3.5 GHz. Sergontel, Brisanet, Consórcio, 5G Sul, Cloud 2U e Algar Telecom, tá bom, pessoal? Na sequência nós temos aqui, ó, o 2.3 GHz, tá, mais uma faixa de frequência aí. Essa daqui, pessoal, ela ficou da seguinte forma, ó, a gente vai analisar agora em blocos regionais, tá, não é a nível nacional. Nós temos aí, a Claro, né, com a autorização pra operar na região norte, na região centro-oeste e sul no estado de São Paulo, tá, sul e no estado de São Paulo, 2.3 GHz. Vimos aí com a Brisanet agora pra operar na região nordeste, né, usando aí o 2.3 GHz. Nós temos a Vivo, galera, a Vivo aí com autorização pra operar nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá, e nós temos também aí a Algar Telecom, tá, com autorização aí, com licença pra operar no sul de Minas, tá, como tá descrito aí, em algumas localidades de Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Tá bom, galera? Então, 2.3 GHz, tá, não se percam aí, a gente já viu 3.5, já vimos primeiro, na verdade, 700 MHz, 3.5 GHz nível nacional e nível regional, e agora o 2.3 GHz em blocos aí, ó, em níveis regionais, tá, 2.3 aqui não é a nível nacional, essas informações, essas operadoras que estão aí na tela. E aqui, pessoal, a gente tem, ó, o 26 GHz, tá, uma das maiores frequências aí, inclusive, que o 5G aí traz pra gente, né, na quinta geração da telefonia móvel. Então, ó, com autorização para operar em todo o Brasil, pessoal, nós temos aí a Claro, Vivo e Tim, tá, então essa faixa de frequência, esse bloco de frequências aí, 26 GHz, ele tem aí, né, como as operadoras responsáveis em todo o território nacional, a Claro, Vivo e Tim, tá, são essas três aí operadoras que tomarão de conta desse bloco aí, que não é um bloco regional, tá, é um bloco nacional, pessoal. E na sequência aqui, ó, a gente tem também a operação do 26 GHz, tá, em blocos regionais, a gente acabou de ver o Nacional, Claro, Vivo e Tim, e nós temos aqui, ó, blocos regionais, onde a gente tem a Tim, tá, na região sul, estados aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá, então a Tim fica responsável aí por esses estados, essas regiões. Nós temos a Algar Telecom, tá, no Triângulo Mineiro e localidades aí do Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, a Flylink, pessoal, Triângulo Mineiro e localidades aí do Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, né, e a Tim também aqui, ó, na região sul, além dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Além da NECO aqui também, ó, onde ela vai ter autorização para atuar dentro de São Paulo, tá certo, galera? Então esses blocos aí são blocos regionais, tá bom, do 26 GHz. Então, galera, assim, vocês podem ver que todas as regiões aí estão, digamos assim, com seus respectivos responsáveis, alguns blocos de frequência, né, eles são a nível nacional, então aquela operadora vai poder usufruir dele ali durante, né, lembrando que tem a questão, né, dos quantidades de anos que você pode explorar esse bloco. Ó, por exemplo, os blocos de frequência aqui, se a gente pegar aqui a Tim, a região sul, Algar e Flylink, elas têm autorização para explorar essa frequência durante 20 anos. Já a Tim e a NECO aqui embaixo, na região sul, né, estado de São Paulo, elas têm a licença aí para operar apenas 10 anos aí, 10 anos, né, explorar apenas 10 anos essa faixa de frequência. Tá bom, galera? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, né, lembrando que aqui a gente está listando os responsáveis, mas para você operar com 5G, você tem que ter um equipamento aí compatível, né, que será assunto aí das nossas próximas aulas, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje aí, a quinta aula do curso 5G, a nova era da conexão, e qualquer dúvida, tá, já deixa aqui nos comentários que a gente vai estar verificando o mais rápido possível, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri